Música Se você veste do 44 ao 5 O 54 não pode Perder os lançamentos aqui da Uber E hoje eu estou feliz da vida Porque nós vamos mostrar estampas, cores Não é? A gente já está carente Não é? A gente quer, né, Carmen? Uma cor diferente, né? Mais aberta. A gente está precisando, não é? Isso. Nós estamos precisando, gente Ninguém mais aguenta chuva A gente quer dia bonito, estampa Colorido. Vamos começar, então? Vamos, vamos começar Olha que lindo, Carmen. Não, olhem que lindo Gente, e esse vai ser o verão Mesmo da mistura de estampas Não é, Arias? Sim. Muita Muito poá, Carmen. Muito poá E eu adoro essa mistura aqui, ó Como vocês podem ver, tem a mistura com listrado E mais ainda Essa flor aqui. Eu achei, assim, incrível Hoje a gente vai mostrar Só essa marca, então é tudo Com estampa diferente. É tipo de galete, não é? Isso. Olha que linda essa blusa Fica bem bonita no corpo Olha que lindo. Não, e ela traz cores, assim, maravilhosas, não é? Dá pra combinar com qualquer cor de calça, não é? Com qualquer cor Aí tem a versão da blusa E tem a versão do vestido Olha que lindo, Carmen Olha que lindo Não, a gente já fica com outra luz, né? É humilde, viu? Adorei Lindo, não é? A manguinha é... Ó, três quatro E adorei as cores Olha, eu acho até que eu usaria ele já soltinho Sem o cinto Olha esse que lindo Olha que bom esse aqui também, gente Olha aqui Fica uma coisa meio vintage essa estampa, né? Não, e o que eu acho bacana, assim, ó É que isso aqui qualquer mulher de qualquer tamanho pode usar É Porque a ideia mesmo é essa coisa mais fluida, mais ampla Ele é retinho Ai, que bom esse amarelo Que amarelo tá mil, né? Esse é longo, Carmen Olha que lindo Esse amarelo limão tá maravilhoso O neon tá super em alta, não é? Sim Ah, e essa estampa eu gostei bastante, Carmen Linda também Olha, várias cores Olha que legal Mas bem feliz essa estampa, né? E daí tem a versão do vestido também, ó É linda, o midi também Dá pra fazer uma bela de uma vitrine, né? Cida Aliás, gente, as vitrines das gurias batem todas Elas estão peladas, essas semanas Ai, tem um monte de gente que fala, Carmen, das nossas vitrines Olha que lindo esse É que as gurias capricham, vocês trocam uma vez por semana, não é? Uma vez por semana Olha que lindo, gente Esse também dá pra fazer Ó, esse é mais abertinho, um pouco embaixo, Carmen Mas eu fazia Não, tá lindo Ó, e esse estampa com verde Aqui também tá lindo Esse tom de verde é um tom que vai estar muito em alta também, né? Sim Que é aquele verde garrafa, não é? Olha essa camisa, as cores mais neutras, né? No caso, cinza e o preto E o amarelo aqui Mas é que perto dos outros, né? Ficou super neutro Ai, eu adoro, adoro o azul turqueso Ai, a versão da blusinha manga curta E tem vestido também Ai, olha que lindo Sabe que eu acho esse comprimento de manga super chique Também ótimo Eu falando, gente, eu não tô olhando pra câmera porque eu tô me olhando no espelho lá atrás Mas esse comprimento de manga é bom porque ele tapa tudo que a gente quer, né? Sim O cotovelo é uma coisa que eu não acho bonito Parece que deixa o braço mais fininho, né, Karen? É Eu, olha Ah, tô fã desses vestidos de vocês Ai, olha que linda essa estampa, Karen Ai, que linda Olha a combinação de cores Uma cliente bem alta, ficou tão linda É maravilhosa Mas se não for tão alta, dá pra encurtar Sim, sim Ó, essa aqui é mais a blusinha preta e branca Pra aquelas que não querem ousar muito, não é? Sim E aí o vestido Olha que lindo São modelos, tem uns dois ou três modelos só muda a estampa Não, isso aqui com uma sandalinha de tirinha É verão, né? É verão Essa aqui é linda também Linda, né? Ai, eu adorei Preto e branco só com os pontos de colorido Não vocês capricharam nesse também Sim, e por último esse aqui, ó, Karen Que é o preto e branco com o amarelo que tá lá em alta Esse midi e tem o longo também Isso, ó Ó, e a manguinha naquele comprimento que a gente amou É só escolher a estampa que mais gostou, né? E tem muito mais, gente E a gente tem uma notícia pra dar pra vocês agora no finalzinho Que é o seguinte, a Uber a partir de amanhã vai fazer um bazar de inverno Das roupas de inverno Que são saldos de liquidação com preços de 50 a 150 reais Não dá pra perder, né? É verdade, cara Olha, gente, é bom até pra comprar pra guardar pro ano que vem Porque as peças da Uber são peças atemporais de super qualidade É a hora de comprar aquele casaco, aquela peça que a gente acabou não comprando durante o ano Pra guardar pro ano que vem Ou ainda usar também Não, pois é isso que eu ia te dizer Porque tem algumas peças que tu ainda usa, cara Eu já fui na área de liquidação Sim, já achou um prazer Que certeza que eu vou usar muito E vou mostrar aqui pra vocês A Uber fica na 24 de outubro do lado da igreja nossa, a senhora auxiliadora Não percam o bazar porque vale muito, mas muito a pena Preço a partir de 50 reais e o valor máximo 150 reais